E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, né? Por quê, mano? Por quê? Cês tão vendo que o vídeo é de mini pizza, mano. Mini pizza. E eu tô aqui com o Eduardão, que mora aqui na casa, aqui junto comigo. Eu mesmo. A nossa amiga Stephanie, que está aqui pra participar, pra fazer uma mini pizza pancada. E a Carol. A Carol tá chegando aqui agora e ela vai mostrar pra gente as habilidades que ela tem de culinária, hein, Carol? Vou mostrar hoje, hein? Hoje eu quero ver se ela domina mesmo fazer uma mini pizza. Cê falou pra gente que sabia fazer mini pizza, né? Não, não falei não, hein, ó. Falou, galera. Falou sim. E ela falou. E ela falou. Tem vários ingredientes aqui, ó. Mostra aqui pra galera. Só de Nutella, galera. Tem 1,3 kg de Nutella. A beleza tá boa. Temos aqui leite condensado. Temos aqui brigadeiro. M&M. Azeitona. Bão, gostoso. Bacon, né? Bacon. Bacon. Bacon, muita mussarela, cream cheese, orégano, peito de peru, molho de tomate. Mano, então, ó, tem tomate aqui também, tem ali cebola e as mini pizzas. Cada um aqui vai ter o direito de montar duas pra gente pegar e experimentar. Mano, se preparem porque vem muita coisa gostosa por aqui nesse vídeo de hoje, né? Já vamos deixar o likeão. E comenta aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, quer mais vídeo de comida, deixa aqui nos comentários, beleza? Vamos começar isso aqui e vamos por ordem aqui das cadeiras, né? Eduardo, pode começar. Qual que vai ser a sua mini pizza, mano? Fala pra galera aí. Eu sou péssimo na cozinha, mas eu vou fazer uma doce e uma salgada. Vou usar Nutella e M&M na doce. E na salgada, vou estar usando bacon. Nossa, esse bacon é esse aqui. Baconzão tá bonito. Vai sair bacon. Cuidado. E aí, como que é o nome desse negócio aqui? Esse negócio de peru aqui, ó. Peito de peru. Vamos lá, eu vou fazer uma pizza muito boa. Bom, eu escolhi fazer uma pizza doce, mas nós vamos... Essa é uma pizza doce. E aí, eu que mudou a minha pizza. Então, continua, explica. Ó, uma doce na salgada. Eu já preferi algumas coisas aqui, pode ser que depois eu mude, mas a salgada eu vou fazer de margarita. Daí vai usar tomate, presunto, queijo. Nossa, margarita. Morte de tomate, né? Lógico. Gente, daí eu vou usar bacon também, azeitona. Fazer uma coisa meio diferenciada. Bem fechada. Bom, vocês sabem o jeito que é. Gordo é foda. E eu, mano, vou fazer uma pizza doce e uma pizza salgada, tá ligado? Minha mini pizza doce vai ser de Nutella com leite condensado. Esse Nutella aqui, mano, olha isso aqui. 650 gramas de Nutella. Eu vou ter que... Eu vou ter que experimentar. Gordo é bom. Eu vou ter que experimentar, mano. Vai ter jeito. Meu Deus, vai. Essa dieta. Ó. É muito bom, velho. E a minha pizza salgada eu vou fazer de mussarela com presunto e cebola. Vamos ver como que vai ficar. A minha pizza salgada eu vou fazer com peito de peru. Vou tentar colocar bastante queijo. E eu vou colocar também esse salame aqui. Gente, é muito gostoso. Eu amo salame. E eu acho que vai ficar muito bom com peito de peru, né? E a pizza doce eu vou fazer de leite condensado com NM e grão-ado pra dar aquela... Nossa, é muito bom. Fazer um salame. Bom, galera, vamos começar a preparar aqui porque eu tô com fome, tá ligado? Não quero comer. Bom, vamos começar então. Já vou começar aqui com a minha doce. O negócio aqui vai ser sem miséria, filho. Tem essa? Tela pra cima. Meu Deus, mano. Acho que eu passei muito pouco. Tá precisando mais. Pouco? Tem um quilo de Nutella. Tem um quilo de Nutella. Nossa senhora, mano. Já tá quase finalizada a minha doce, hein? Colocou Nutella. Nutella. Como eu disse, vai ser Nutella e M&M. Nossa, esse M&M aqui é grande, gigante. Vamos só dar uma complementada nela aqui. Cor é poda. Tá bom, né? Senão vai ficar muito encheadora. É, talvez. Você vai ser bem simplesinha mesmo. Essa é a sua pizza doce? Essa é a minha doce. Já tá finalizada? Boa. Eu já vou lá com a minha massa aqui. A minha salgada, vou passar um molho de tomate. Você vai fazer a salgada primeiro? Uhum. Molho de tomate, ó. Olha o molho de tomate. É, gente. Agora a gente vai tá pegando aqui. Vou fatiar ele pra ficar mais... Colocou um queijinho. Que melhor. Pronto, a gente colocou o queijo. Agora por cima a gente vai pôr o presunto. Tem uns presunto aqui, ó. É. Se quiser um orégano, tem aqui também. Orégano. Orégano é por último. Calma, vamos lá. O presuntinho. Presunto. Eu vou fatiar desse jeito aqui pra ficar mais fácil. Pronto, coloquei aqui o presunto já. Agora a gente tem que colocar no forno pra depois tá usando os outros ingredientes por último. Agora eu vou começar a fazer a minha salgada. Vou colocar a massa primeiro, junto com o peito de peru. Então eu vou pegar aqui nossa massinha. E agora eu vou pegar o peito de peru. Cadê o peito de peru? Tá bem aqui. Aqui. Hum, gente, tá com um cheiro bom. Tá com uma cara boa esse peito de peru. Vou tirar essa casquinha aqui. E vou colocar um só. Eu acho que já tá bom na nossa pizza, né? Então eu já vou colocar um aqui, ó. Dá uma dobradinha. Nossa, ele é maior que a mini pizza. Ele é maior que a mini pizza, né? É detalhe. E agora eu vou colocar um pouco de salame. Olha só. Eu acho que é uma combinação perfeita, gente. Pronto, gente. Já coloquei o salame. Agora eu vou colocar um pouco de queijo também. Você vai dobrar aqui, ó. Ah, como? Por favor, né? Nossa, amor. Vai ficar boa essas pizzas, hein? Agora você vai colocar queijo? Agora eu vou colocar queijo. Tome queijo aqui, ó, Carol. Pra dar aquela compramentadinha aqui. Acho que eu vou colocar um presunto também, né? Uma pastinha de presunto. Nossa, ela fica pancada essa pizza, hein? Pronto. Eu acho que já tá bom demais na pizza. Vou começar a minha aqui e vai ser uma pizza salgada por enquanto, galera. Na minha salgada, vamos começar aqui passando molho de tomate, tá ligado? Ó, joguei o molho de tomate. Nossa, caprichado, hein? Olha isso aqui, que delícia, mano. Muito bom, molho de tomate. Mais molho de tomate aqui. Isso aí, com vontade. Meu Deus do céu. Passei aqui meu molho de tomate. Vou pegar aqui queijo, tá ligado? Nossa. Vou pegar queijo. Queijo é bom, hein? Queijo, ó. Capricho no queijo, hein, mãe? Aqui, ó, já vem logo duas fatias, então vai ser bem grossona mesmo de queijo. Tá ligado? Vamos pegar aqui um peito de piroua. Gente, que isso! Nossa! Muito bom, muito bom. Hum! 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 Detalhe. Calma, calma. Tá com medo. Tá com medo. Muito bom, velho. Já temos aqui um pouquinho de cebola. Eu não vou colocar tomate, porque... Vamos soltar um fã, assim, de tomate na pizza, sabe? Vou colocar um pouco aqui também de cream cheese. É assim que fala? Cream cheese? Cream cheese. Isso aí é chique. Isso aqui é muito bom, tá ligado? Vou colocar aqui. Meu Deus do céu. É uma cororoba que o Marcos tá sabendo. Nossa, tinha que ter colocado antes da cebola, né? Mas tudo bem. É, pra... Agora vamos colocar um orégano, né? Pra dar aquele talentinho, ó. Orégano não pode colocar muito, né? Hum! Não, fala, fala. É, fala. Bom, hein? Eu acho que, tipo assim, pra ficar bom mesmo, de verdade... Meu Deus do céu. Gente, o que que é isso? Nossa, essa daqui vai... Essa tá caprichando. Essa daqui é a mini pizza do Mike Z21. Nossa! Nossa! Essa daqui é a minha salgada, tá? A minha primeira pizza tá pronta. E a Carol e a Stephanie falaram pra mim que quer fazer alguma coisinha na pizza antes da avaliação. Porque elas sentiram o que que esqueceram de alguns ingredientes. Então, eu vou dar essa chance aqui, hein? Gente, eu esqueci de colocar o queijo, era por cima. O presunto que é por baixo. Então eu vou colocar mais um queijo. Hum! Isso aí! Pronto, adicionei o queijo já. Agora eu vou colocar o tomatinho por cima. Tomate! Isso mesmo. Agora eu vou fritar esse bacon aqui pra colocar. Pra ficar bem top. Acabou. Inclusive, fica até cru, é bom. Agora eu vou pegar o bacon, vou fritar ele bem certo. Eu nunca fritei bacon na minha vida. Espero que fique bom. Espero que eu vou pegar em quantidade certa. Que é a pizza mini mesmo. Muito delícia, gente. Eu vou cobrir. Bem, Master Chef e eu. Gente, ó, já tá prontinho. Agora eu acho que eu vou picar ele, porque ele ficou muito grande, tá vendo? E a pizza é muito pequena. Gente, piquei aqui já, tudo bonitinho. Agora é só colocar na pizza. Colocar no folho. Top. Eu vou acrescentar cream cheese, porque eu esqueci. E, gente, eu esqueci de uma coisa no começo da pizza, que é o molho de tomate, o principal. Agora eu já era. Pior que eu não tinha nem observado. Então, ninguém lembrou, entendeu? Ninguém me observou. Faça um cream cheese aí. Aí, você não consegue nem passar. Passa mais, passa mais. Passa bastante. Ele é bem pastoso. Ele é bem pastoso. Tem que pegar com a parte de barra e a colher. Tem que ser assim, ó. Aí eu passo a cream cheese. E agora eu vou colocar o tomatinho, né? Pra finalizar, pra ficar bem bonito. Fica legal, fica legal. E agora eu vou colocar só um pouco de cebola pra finalizar a minha pizza. Essa é bonita. Essa daqui é a salgada, hein, meu? Essa é salgada, hein? Essa é boa demais. Nossa, tá ficando bonita a coisa aqui, hein? Tá ficando bonito. Tá bonito a minha pizza. E pronto. Essa é a minha pizza. Finalizei, hein? A minha pizza doce já tá pronta. Agora chegou a vez da gente fazer a salgada. Vou começar diferente de todos. Vou começar com esse. Como é o nome desse negócio aqui mesmo? Cream cheese. Cream cheese. Pronto, isso aqui é bom, velho. Pronto, já passei meu queen cheese. Agora a gente já vai começar a rechaelo. Já vou pegar aqui, cadê? 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 Cadê uma mussarela? Mussarela? Três fatias. Nossa, cara brabo. Mais uma, mais uma. Cara brabo, hein, mano? Isso, joga aí que vai espirrar tudo. Agora chegou a vez. Como a minha pizza vai ser diferente, o molho de tomate vai vir depois. Por cima. Só espalhar bem agora. Vou colocar também uma fatia de presunto. Uma só porque eu não gosto muito. E por cima, um pouquinho de cebola. Nossa senhora, jogou tudo a cebola. Caramba, moleque. É pra bom, hein? Como que é pra ficar bem recheada. Vou colocar um pouquinho de salaminho. E uma coisa que ninguém usou até agora. E eu vou usar. Azeitona. Só uma, só pra dar aquela... Um tchan. Só pra dar um tchan, ó. Pra finalizar, as minhas duas pizzas estão prontas. Tudo pronto pra ir no forno e a gente comer tudinho, moleque. Bom, gente. Chegou a minha hora de fazer a pizza doce. Eu vou fazer uma de leite condensado, igual eu tinha falado. Já estou aqui com a minha massinha. Então eu vou começar colocando o leite condensado. Eu vou colocar bastante, pra ficar bem saborosa. Deixa eu só colocar pra cá, né? Pra não misturar com a salgada. Hum, vai ficar bom. Nossa, vai dar. Olha que delícia. Nossa. Muito bom. Hum. Gente, eu amo leite condensado. Eu acho que já tá bom, né? Nossa, nossa. Eu vou colocar bastante M&M, gente, também. Vou colocar só um pouquinho assim, gente. Só pra enfeitar mesmo. Hum, essas mini pizzas estão com a cara boa, hein, meu? Eu acho que assim já tá bom. E pra complementar, vou colocar também granulado de chocolate. Pra ficar mais bonito mesmo. Olha que delícia. Gente do céu, que delícia. Eu vou roubar a sua pizza. As duas pizzas da Carol estão prontas. A pizza doce e a pizza salgada. A Stephanie tá comendo tudo o bacon dela aqui na pizza. Ué, eu tô esperando vocês. Tem coisa incêndida pra colocar meus bacon na minha pizza. Gente, já tá tudo prontinho. Agora eu vou delicadamente pôr do lado. Um bacon, nossa. Ah, eu sou... Como é que é isso? Vai acabar com o meu bacon. Nem bloqueio. Ela parece que tá enfeitando a pizza, né? Eu tô. Tô deixando bonitinho. Tá com bacon. Coloquei todos os bacon aqui agora. E pra completar, vou colocar a azeitona aqui, ó. É bonito. Vocês gostaram? Porque eu gostei. Vamos preparar aqui nossa segunda mini pizza e vamos mandar pro forno. Vamos começar a montar aqui, ó. Uma pra você, uma pra mim. E eu vou montar a minha pizza doce com Nutella. Nutella, muito Nutella, tá ligado? Isso é bom mesmo. Isso é a melhor pizza doce do mundo. Olha isso aqui, galera. Gordo é foda, né? Não pode fazer um vídeo de comida que quer morrer de comer, mano. E o próximo ingrediente que eu vou colocar aqui vai ser leite condensado. Nossa, que combinação, hein? Só um tequinho, entendeu? Só um tequinho de leite condensado. Agora, vou colocar aqui uns granulados, ó. Hum, olha isso aí. Olha, tá chique. Uns granulados aí, uns granulados. Mais um pouquinho de leite condensado, né? Meu Deus do céu. Mais um pouquinho de leite condensado. Ó, um M&M aqui. Ele vai comendo e fazendo. Vou usar aqui um azul. Nossa, mas esse é um... Nossa, bem decorado. Stephanie, vai que agora é sua hora. Então, vamos lá, gente. Vou pegar a Nutella, como eu já falei pra vocês. Eu, como eu sou muito profissional, eu vou pegar um pedacinho de queijo por antes. E depois eu vou passar na Nutella. Hum, o queijo com chocolate fica muito bom mesmo. Sim, gente, eu adoro o queijo. Gente, ó, peguei aqui o queijinho já. Vou pegar só um, porque senão vai ficar muito exagerado. Mas não é doce? É, mas o queijo... Mas você nunca comia o queijo com chocolate? Só toda pizza tem queijo. Fica muito bom, mano. Sério? Sério, pô. Ó, agora tem que ir no forno. Depois eu boto Nutella por último. Bom, todas as pizzas estão prontas. Só a da esteve que ela vai passar no forno antes o queijo pra derreter. Pra depois colocar o chocolate. Vamos levar tudo pro forno. E daqui 20 minutos a gente volta com essas pizzas. Pronto. Saiu as pizzas aqui do forno. Carol já tá com as suas duas pizzas aqui. Olha, Carol. Tá com uma cara muito boa essas pizzas, hein? Aqui. Então, as minhas, né? As minhas aqui, ó. A minha doce, a minha salgada. Da Stephanie. Já tá aqui no jeito também. Olha aqui. O Eduardo também tá pronta. Olha aí. E ó, vamos fazer o seguinte. Vamos comer aqui o primeiro pedaço da nossa e depois a gente experimenta aí a do colega. Eu vou começar experimentando a minha salgada, sabe? Porque eu acho que doce tem que vir pelo final. Vamos experimentar a salgada. Vamos cortar aqui. Mano, eu vou experimentar, velho. Olha isso aqui. Caramba! Tô cortando aqui ainda, gente. Pera. Muito bom. Mano, tá muito gostoso aqui a minha. Ó o queijo. Muito bom. Desce a certeza que todo mundo vai gostar. Muito boa. Mano, cada um experimentou a sua própria mini pizza salgada aqui, pelo jeito todo mundo falou bem. Eu também adorei. A gente tem que ver se é porque é a mini pizza de cada um, né? Então vamos fazer o seguinte. Dois ou um aqui. Quem sai igual vai trocar as pizzas. Ok? Ok. Vamos lá. Dois ou um. Dois ou um. E o Stephanie vai trocar. Os dois vão trocar. Então, Stephanie. Bom, vou provar a pizza aqui do Eduardo. Vamos ver se tá bom, gente. Pela cara, parece que tá muito gostoso. Tá muito bonito. Então, vamos provar agora. Vamos ver como que tá. Tá com bastante queijo, pelo que eu tô vendo aqui. Cebola. Hum. Tá muito bom. Tá aprovada? Muito bom. Tá aprovada. Eduardo, experimenta a pizza da Carol. Vamos ver. Nossa, fez até o barulhinho do crunch. Tá crocante a pizza dela, filhão. Hum. Muito bom, mano. E aí? Muito boa. Uma nota de 0 a 10? 10. 10. Uma nota de 0 a 10 pra dele? 10 também. 10? Aqui ninguém sai triste nesse vídeo, né? Ninguém, ninguém. Experimenta a minha aí. Vamos ver. Eu vou experimentar a sua, hein? Eu vou ser sincera, viu? Vem com o que eu tô vendo. Ficou bom? A minha tem bastante tomate, né? Uhum. Tá boa, tá aprovada. Tá aprovada? Que nota que você dá pra minha pizza? Gostei do crunch ali. Eu vou dar um 8. Um 8? É, tá boa. Então vamos experimentar aqui a da Stephanie, né, cara? Aquele mordidão. Aquele mordidão, né? Experimenta aquele jeito, Mike. Com mordidão. Com mordidão, mano. Com mordidão. Hum, nossa. A minha é da top, gente. Foi a única com bacon, hein? Acho que tá boa. Ele comeu todos os bacon lá. Ele foi espertinho, ele, né? Foi bem na parte que tava os bacon. Bem perto. Stephanie. Hum? Tá aprovado aqui. Comer de pizza? Obrigada. Uma nota aí. 9. Porque você não esqueceu do bacon. Você tem uma coisa que eu gosto. É de bacon. Bacon. Bacom. Lógico. Eu tava fazendo com o meu turno, eu tô nos bacon. Agora que cada um experimentou a pizza salgada aqui do colega, vamos dar a nossa primeira mordida na nossa pizza doce, tá ligado? E depois a gente vai fazer o 2-1 pra ver quem experimenta a pizza do colega. A minha pizza. Tá aqui com a Stephanie. Tá aqui. Eu tô pegada de volta. Pronto. Cada um com a sua própria mini pizza aqui na mesa. Mano, vou experimentar aqui. Tá bem crocantezinha assim, sabe? É uma cara muito boa. Nossa. Hum. Mano, mano. Nossa. Olha o chocolate berretinho. Hum. Muito bom. Galera, não tem nem o que eu falar da minha pizza doce. Agora, pera lá, Carol. Espeta a sua. Vamos ver. Uma experimentada. Tô cortando aqui. Eu acho que tá bom, hein? Eu acho que tá bom. Hum. Tá bom. Pelo jeito ela gostou. Stephanie. Ó, como eu tô confiante na minha pizza, sei que tá boa, eu vou pegar um pedação. Pedação, ó. É lógico, eu tô confiante. Pesadão, barulhinho. Essa daqui é a pizza mais bonita de todas. Nossa, ficou bonita mesmo, velho. Mas esse livro vai morrer. Morra. Tá bom? Bom? Muito. Chegou o momento da gente experimentar a pizza do colega. Caralho. Eu e a Carol, vamos experimentar um da outra. Vamos experimentar a pizza doce da Carol, tá com uma cara boa, porque eu amo leite condensado. Meio pra sério, tá muito bom. Gente, vou experimentar aqui a pizza do Mike, eu quero ver se ficou boa mesmo, porque o Mike falou que ficou top. Então agora vamos ver se é verdade. Tá com bastante Nutella, então eu acho que vai ficar muito bom. Hummm. Aham. Vai bravo, vai bravo, vai bravo, vai bravo. Vamos experimentar aqui então a da Carol. Hummm. Boa? Hummm. Bom. Só que o M&M deu uma mudada no sabor. É, deu um sabor bem diferente assim. Hummm. Só que é bom, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Agora chegou a vez do experimentar do Eduardo, vamos ver se tá bom como ele tava falando que tava. Espera, espera, espera. Que ele tava se achando, né? Vamos ver mesmo. Delice, melhor pizza, quer ver? Boa. Calma, moleque. Agora é meia vez, né? Vamos ver se a Stefano é boa na cozinha. Eu não quero saber de ficar cortando daqui, vai pra dar logo um mordidão, ó. Ele ama M&M, né? E ele está aqui das pizzas, né? Vamos comer mesmo. Tá boa? Boa. Tá aprovado? Tá aprovado. Tá aprovado. Chegou nossa hora de jantar aqui, então vamos comer nossas mini pizzas. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu vou estar lendo aí todos os comentários. Pra quem quiser mais desafio igual esse, é só se inscrever aqui no canal que eu vou estar trazendo muito mais, beleza? Me segue lá no Instagram, segue a galera aqui, ó. Tá aparecendo a cabecinha aqui de todo mundo. E bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Eu fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri